Correias, assim como a vertical das árvores para a paisagem domesticada do Vale do Paraíba. Roberto Trabalhando, com seu irmão Siegfried. Em Brasília, com Bruno Jorge. A CIDADE NO BRASIL Os caminhos revelam os momentos sucessivos dos jardins num percurso que tem nos bancos a sua pontuação. Por intermédio dos pequenos elementos funcionais, bancos, degraus, o espectador pode avaliar as dimensões do espaço e, consequentemente, situar-se. A fonte é para o jardim o mesmo que para a comunidade é o dia de espetáculo e de festa. A CIDADE NO BRASIL Parque do Flamengo Rio Somente o uso confirma a validade de um projeto, mostrando se foram ou não reconhecidas e expressadas as necessidades reais da comunidade. O jardim assinala sempre momentos da existência humana. Foi, segundo o mito, o primeiro habitat do homem. A CIDADE NO BRASIL